E família, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tirar mais o lag do seu celular. Como vocês sabem, rapaziada, o jogo acabou de atualizar, e sempre que o jogo atualiza, ele vem mais travando, mais pesado, tá rapaziada? E pra gente que tem um celular fraco, isso não é nada bom. Antes de eu estar passando aqui as dicas, tá rapaziada, eu vou pedir um favorzinho a vocês, tá? Nós estamos chegando aí na faixa de 100 mil seguidores aqui no canal, tá rapaziada? Então se você não é inscrito, se inscreve aí, por favor, de graça, tá ligado rapaziada? E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o likezão, por favor, que isso vai me ajudar demais, beleza? E cara, já faz dois dias aí que o Free Fire atualizou, era que eu vou estar trazendo esse vídeo muito antes, tá? Mas eu estava testando algumas configurações pra ver se funcionava realmente, e eu achei, tá? E eu vou estar passando aqui pra vocês, beleza? E rapaziada, eu vou estar passando aqui pra vocês, algumas configurações dentro do jogo que vai tirar o lag do seu celular. Também vou estar passando dentro do seu celular, algumas configurações lá dentro, tá? E vou estar passando também, rapaziada, um aplicativo que vai estar também te ajudando pra tirar o lag. E lembrando que esse aplicativo que eu vou estar passando pra vocês, não dá banho, é 100% confiável, eu uso ele há bastante tempo. E rapaziada, se você gostou também dessa sensibilidade aí, das clipadas de fundo, tá? Sim, é eu jogando aí, se você gostou dessa sensibilidade, eu vou trazer o vídeo amanhã. Então já se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho das notificações, pra toda vez que eu postar um vídeo de lag ou de sensibilidade, o YouTube notificar pra vocês, beleza? Então chega de enrolação, bora lá pra primeira dica que vai ser dentro do seu jogo, tá rapaziada? Presta bastante atenção pra você não perder nada, beleza? E eu tá te ajudando a tirar 100% lag do seu celular e você jogar com mais de 60 FPS na partida e dar aquele full capa que nem eu, beleza família? Rapaziada, entrando aqui dentro do seu jogo, tá? Primeiramente a gente vai vir aqui num pacote de skin aqui em cima, tá família? Vai vir aqui nos três pontinhos da esquerda, tá? E vai tá apagando, tá rapaziada? Essas paradas aqui, ó, que você não usa mapa, você vem aqui, ó, excluir, seleciona o mapa que você quer apagar e dá lag, tá família? Deixa só o mapa bormuda mesmo, tá família? Isso vai tirar bastante lag do seu celular, família. Preste bem atenção, tá? Vamos agora pras configurações dentro do jogo, tá família? Vai em controles. Perdão, família, a gente vai em gráfico. Aqui em gráfico, rapaziada, se você tem um A10, um A12, até um A50 ou um Xiaomi também, eu recomendo você estar jogando no suave, tá família? Porque isso vai amenizar bastante o lag do seu celular, tá? Mas se você tiver um celular melhorzinho, você joga no padrão, tá família? Nessa segunda opção aqui do FPS, você sempre tem que deixar essa opção ligada, tá família? Pra que vai servir? Essa opção vai servir pro seu jogo ter mais FPS. Se você deixar ela desligada, vai ter menos FPS. Então vai ficar assim na faixa de 30, 40, tá? E com ela ligada, vai ficar na faixa de 60, 50, tá família? Pronto, feito isso, você vai vir aqui na esquerda e vai rolar pra baixo, tá família? Você vai vir em rede e vai deixar ligado, tá família? Vai deixar ligado isso aqui. Pra que vai servir? Pra sua internet ficar melhor, tá família? Ter otimização. Sua internet vai ficar melhor e dentro do jogo vai rodar mais fluido, tá família? Então, e rapaziada, dentro do jogo só é essas dicas mesmo pra você, tá? Então bora lá pra parte dentro do seu celular, tá família? Família, agora a gente vai pra segunda dica que é dentro do seu aparelho, tá? Entrando nas configurações, você vai procurar o desenvolvedor. Se você não sabe ativar, você é só pesquisando no YouTube como ativar o desenvolvedor que tem vários vídeos ensinando, beleza? Entrando aí no desenvolvedor, lá perto onde você coloca a famosa da EPI, tá família? Em cima dela vai ter um nome, escala de animação, escala de transição, tá? Essas escalas aí você vai apertar nela e vai desativar todas, tá rapaziada? Em alguns celulares não dá pra desativar, só dá pra deixar 0,1. Então você deixa no mínimo possível ou desativa se o seu celular tiver essa opção, tá família? E família, depois que você desativou essas escalas, eu recomendo vocês tá desativando o desenvolvedor. Isso vai tirar muito o seu lag do seu celular. Mas você que joga com DPI, certamente você não vai querer desativar essa função, tá família? Então, eu vou tá recomendando você desinstalar vários app que você não usa. Tipo assim, algum jogo, outro jogo que você não usa, alguns aplicativos inúteis que tá ali dentro do seu celular só atrapalhando a memória do seu celular. Quanto menos memória tiver livre, mais seu Free Fire vai rodar mais liso. Vídeos, fotos, vocês apagam, tá rapaziada? Isso vai tá ajudando demais se o seu jogo tá rodando mais liso, tá família? Isso vai funcionar também pra qualquer jogo, não só pra Free Fire, tá? Essa técnica, tá família? E família, mais uma dica pra vocês, tá? Antes de vocês jogarem, você vai ficar clicado em cima do seu jogo, tá? Vai lá em informações, que vai aparecer o nome informações, tá família? E vai limpar o cachê dele. Não é limpar os dados, tá família? É limpar o cachê, tá? Limpando o cachê, você vai sair e vai reiniciar o seu celular. Pronto, feito isso, pode entrar no seu jogo e ir fazendo tudo que eu disse aqui vai rodar bastante mais liso, tá família? Vai ficar muito melhor, tá? Então bora aí pra terceira dica e a última, tá família? E como eu falei pra vocês, rapaziada, essa terceira dica aqui vai ser o aplicativo, tá? Pode usar sem medo, não dá bom. E o melhor, rapaziada, é que esse aplicativo aqui que eu vou tá liberando pra vocês de graça, ele é o Pro, tá rapaziada? Então esse Pro, família, vai tirar mais ainda o lag, tá família? E é muito simples de tá usando. Eu vou tá deixando um videozinho aí, um tutorial, ensinando passo a passo como é que você faz, tá família? E lembrando, o link desse aplicativo, eu vou tá deixando aí no primeiro link do comentário fixado, tá família? Totalmente grátis, é só você passar pelo encurtador que eu vou tá deixando e fazer o download, tá família? É só apenas isso. Rapaziada, muito obrigado a vocês que assistem o meu vídeo até o final sempre, tá? Que deixa o like, se inscreve aqui, tá ligado? Fica aí com o tutorial do aplicativo. Falou e fui! Fica aí com o tutorial do aplicativo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto